Olá pessoal do canal, hoje nós vamos aprender a fazer um vaso moldado na latinha e retalhos de tecido de calça velha, você procura tecido o mais grosso possível, tapete, toalhas velhas e coisas que têm bastante volume, daí você não precisa dar aquele acabamento que eu vou dar depois de secar a moldagem do cimento na latinha, vocês vão ver na sequência do vídeo. Já coloquei aqui uma colher de cimento, uma, duas, três colheres de cimento, agora tem que mexer bem esse cimento, fazer uma massa, aqui eu já deixei a massa pronta aqui, olha ela tá bem mingau, tem que ficar assim uma massa bem mingau, para depois mergulhar o pedaço de pano dentro. Aqui pessoal, eu tô com, eu vou fazer quatro vasinhos de calça jeans, aqui eu tenho dois, eu cortei quatro das pernas da calça jeans, peguei as pernas, cortei em quatro pedaços, aí você vai ter que molhar, deixar bem molhado e eu vou usar as latinhas para fazer o molde, que eu já, os outros pedaços estão dentro do baldinho de água para molhar bem, e agora eu vou molhar esse daqui. E pessoal, eu já estou com, com a massa aqui ó, ela tá bem, bem, bem mole, uma papa aqui, agora eu vou mergulhar os pedaços de calça jeans, que estavam, eu molhei bem, precisa ser bem molhado na água, deixar bem molhado, aí depois você mergulha bem, aqui na, no cimento, nessa, nessa massa, nesse mingau de cimento aqui. E, e as latinhas, é preciso também cobrir elas com plástico, eu coloquei uma sacolinha em cada uma delas, e, porque senão depois na hora de desinformar, fica difícil, gruda na lata, você não consegue tirar. Aqui eu já tá, tá bem, bem molhado, já no cimento, nessa, nesse mingau. Agora eu vou colocar em cima da latinha aqui para, para secar, para formar o vaso. depois que secar, talvez ainda tenha que passar mais um pouco de cimento, fazer mais uma, 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 uma passada de cimento. Aí você coloca em cima da latinha e vai modelando aqui a calça, o pedaço de pano aqui, para deixar todo cheio de pontinha, para depois que desenformar, ficar, ficar aquele vasinho perfeito. Ó, você vai, com a, ai, tem que usar a luva, para não, não danificar as mãos com cimento, gente. Aqui eu já moldei eles todos, em cima da latinha, agora eu vou deixar ele aqui secando, no ar livre. Não pode deixar no sol, eu tenho que tirar do sol aqui, para não ficar, não trincar depois, não quebrar depois de seco. Aqui eles, eu modelei eles todos, as pontinhas, tudo certinho. E aqui, eu tenho um pronto aqui, ó. Esse daqui, ele está pronto, tá parecendo um galho de árvore. Parece um tronco de árvore aqui. Esse daqui, que está pronto, eu fiz ele com a manga de um casaco meu de tricô, feito de lama, lama bem peluda, estava muito velho. E eu cortei a manga e fiz isso daqui. Então pessoal, aqui, o molde, a matriz foi a latinha, está aqui ó, com plástico. A minha esposa começou a fazer, e não, não deu para ela terminar. Então, nós vamos prosseguir aqui, tirando, né? Um vasinho pequeno, de pequeno porte, eu vou decorar ele. E aí E aí E aí E aí Acrilex, verniz, agora vou passar verniz com betume, vou misturar, aqui vou passar, vou pintar, vou dar o acabamento de tipo envelhecido, de tronco de árvore. A argamassa que eu dei o acabamento aqui é AC2, tem que ser um pouco mais forte, tá certo? Misturei aqui um pouco de verniz e betume, pincel novo, vamos então tipo assim, lambuzar o vaso, aqui o dilui ele, então eu vou só dar uma mão só, pode diluir com thinner, né? E para ele ficar mais não tão preto, tão escuro, vai bem pouco material, vaso pequeno, vaso moldado na latinha. Pronto, está pintado e ficou show, agora eu vou plantar, vou furar aqui, né? E vou plantar uma flor nesse vaso. Olha aí, que bonito vaso. É a minha primeira experiência com vaso, estou já trabalhando há semanas com essa ideia e o canal condiz com isso, sustentabilidade. Agora quero mexer com plantas também, né? Agora vou dar uma caprichada aqui, vou molhar ele, colocar umas pedrinhas, eu digo camborja, é catedral ali, é bem pontudo, então eu acho que acredito que eu vou me sair bem nessa experiência de vaso agora daqui. Vou fazer vários vídeos de vaso e arranjo de flores. Feito pessoal, até mais! Tchau!